O que é a beleza? Não pode me mandar de quem? Não pode me mandar de quem? Não pode me mandar de quem? Eu não posso amar de quem? Não pode me mandar de quem? E a luz do som vai de pegamento do que? O pé mais bonito do Brasil! É beleza! Que desenho bom da foda desse? Escolhi um aqui bem massa pra gente! Eita! Eu estava morrendo de rir! Eu estava morrendo de rir! Estava morrendo de rir com esse doutor aqui! Ah! Meu irmão, velho, eu vou dizer um negócio ao senhor! Se o senhor tiver... Olha, é 24 horas passando filme aqui, desenho aqui na escala! O senhor precisa fazer isso, meu avô! Colocar lá também! Porque é desenho novo! Esses desenhos aqui é tudo novo! Não tem negócio de estar reprise, passando de novo... Bota essa porra pra passar! Rapaz! Fica conversando merda aí! Eu quero assistir uma coisa! Calma! Eu estou explicando! E aqui, ó! Você pode parar! Voltar! Se não entender uma cena, tu pode voltar! Porque fica tudo armazenado ali, ó! Ah! Viu? Três e duzentos a gente consegue... Depois tu compra um desse lá pra casa... É barato! Três mil e pouco! A gente bota... Bota lá! Tu bota lá! Depois... Depois tu... Os meninos pagam! Olá, meus amiguinhos! Eu sou Tontão Simão! Como é bom, Berboçóis! Eu estava morrendo de saudade! Eu vou ficar aqui na frente, porque o rapaz do mercado está rindo! Fala aí! Eu vou ficar aqui na frente... Isso aí! Dava! 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 Se é errado mijar no quintal! E a nossa resposta é sim! É claro, Cacá! É muito errado mijar no quintal! O correto a fazer é mijar no vaso sanitário! Mas essa pessoa está com vontade! Que ele foi feito! Mejar em outro local que não seja o banheiro... É muito errado! O nosso outro amiguinho, Cláudio, pergunta... Usar bermuda sem cueca é errado! Muito boa a sua pergunta, Cláudio! E a resposta é sim! É errado usar a bermuda sem cueca! É a mesma coisa de pular de um avião sem paraquedas! É só uma questão de tempo até que o seu negocinho se estative no chão! Isso mesmo! Vai aumentando, aumentando, aumentando de tamanho até cair no chão! Ah, Maria! Pelo amor de Deus! Ei, você! Você é você mesmo! Você está com cara de que não gosta de usar cueca! É um pouco mijar no chão! A pessoa está em casa lá! Vai lá! É uma questão de tempo até a sua loloca cair no chão! Nossa! E ele está vendo! Vamos falar de outro assunto! Só por causa de que a pessoa está sem cueca! Agora sobre a vida no sítio! Mas para isso eu vou chamar o meu amigo Saulo! Opa! Como é vocês vão? Olha eu bem gostei! Eu sei que usar como é bom a vida no sítio! Cuidar dos bichos! Comer uma fruta tirantinho do pé! Acordar cedo no canto do galo! Boa! É bom demais! É bom! Mas... Mas... Você não está sentindo esse gelo estranho não, filho? Está... Está fedendo! Fedendo! Fode sujo! Vai te lascar, porra! Não, Toi! Eu tenho mãe inocente ontem, Toi! Que fedor é esse? Não fui eu não! Eu estou cheiroso, Vitor! Tem um bode que fala! Eu estou sentindo esse fedor também! Está chegando aqui! É a você, Vitor! Bicho! Mas está fedendo que chega! Ai do nariz! Acho que esse velho da barba branca sentado aí no sofá! Oxe! Vai tomar chave! Será que está fedendo tanto que chega aqui? Meu Deus do céu, gente! Meu filho! Vai tomar banho! Que carinho que você está, meu filho! Você está perdido! Nossa! Eu estou passando o prazo de validade! Olha! Até a barba desse porcão está amarela! Cê mesmo, meu filho! Depois dessa, eu vou deixar você tomar um banho! Vai falando com ele, filho de rapariga! Para amanhã eu volto! Vê se tomar um banho, ô porcão! Criado! Porcão é tu, filho de... Oxe! Vai te lascar para lá, homem! Ah, rapaz! Gostei desse negócio, não! Ô, mané! Ô, mané! Mané, filho de rapariga! Ei, peço! Mané! Ô, mané! Esqueci o teu chapéu! Eu corri de lá! Vovô! Vovô! Ô, mané! Oxe, cadê tu, pô? Eu falei agora que come do mercado, espera aí tu, toma! Oxe, mané! Mané, mané! Bora assistir, vamos! Não quero não, quero não! Bora ver o resto, rapaz! Vai ver mais desenho, vamos ver! Não, não, não! Não quero não! O que foi, velho? Mané? Mané? Sim, o que foi que aconteceu? Coisa da televisão falar com a gente, mané! Como é, rapaz? Dizendo coisa com eu, dizendo... Um desenho animado de falar com a gente, ser humano! Eu juro na hoxa, juro na hoxa, dizendo que eu tava... Minha sogra? Que eu tava fedendo, dizendo... Ele tá... Ele tá... Minha sogra, peraí, calma. Não tô entendendo não, tô entendendo não. Peraí, calma. Calma. Eu deixei o senhor ali, pra o senhor assistir o desenho. Só vi o médico, vê o desenhozinho do médico, aquilo dali é tudo... É desenho animado, vovô? Coisa de desenho, que eu tava fedendo. Coisa de desenho, que eu tava fedendo. Coisa de desenho, que eu aclamando porque eu fiz no meu sítio. No desenho tava dizendo isso? Tô dizendo a sua mané! Tô dizendo a sua mané! Tô dizendo a sua mané! Vovô, deixa de... Vovô! Esse véio, esse véio que tá no sofá... É um véio... Aí só tem tu no sofá de véio! Quantas pessoas no mundo assistiram esse desenho? E que fede? Tem outro que fede? Fora aí, ué! Meu Deus, vovô! Fala! Hã? Falou o que mais? Falando que a pessoa, esse véio que vive fedorento, que vive mijando dentro de coisa, que não é... Que a pessoa... Até por causa da pessoa que não usa cueca, diz que vai cair o Zé Bebeu da... Ele falou isso no desenho! Tô dizendo a sua mané! Vovô, tu já tá com coisa na tua cabeça, vovô! Ninguém diz isso no desenho, não! Aquilo criança assiste, vovô! Mané, mané! Crianças assistem! Como é que vai tá falando que vai cair o Zé Bebeu, vovô? Eu acho melhor os meus aqui! Os meus aqui nunca falaram nada, nunca reclamaram da minha catinga, Nem nunca falaram... Nem porque eu tô sem... Vovô! Isso é a Sky, vovô! Os desenhos da Sky, vovô! E agora vai falando com a pessoa? É que a pessoa... Meu Deus, velho! É o Zé Bebeu da pessoa que não sei... Ô, minha sogra! Não! O que que tá acontecendo com o velho? Eu tive medo da porra! Eu digo, oxe! Daqui a pouco essa porra pula aqui e vem... Ele tem um tratamento aí, porque isso não tá girando muito bem, não! Isso sempre... Vai pra lá pra tu ver! O senhor tá bem, velho! Vai pra lá assistir pra tu ver se ele não vai te falar de tudo! Vai falar o quê da minha sogra? Sei lá! Só precisa ela não... Ela tá sem calcinha pra ele dizer, você tá... Usa calcinha, velho! É! Não! Ele disse! Ele disseram que eu tava sem cueca! Ih! E por acaso... Não! Mas se você tiver sem calcinha, ele diz! Ele diz tudo! Rapaz! Vovô, um desenho que só assiste criança, vovô! Mané! 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 Sem brincadeira nenhuma! Tu jura na hoxa? Valou tudinho, tudinho! Jura na hoxa! Olha! Tudo que... Olha, Mané! Falou até do meu Zé Bebeu que eu tô sem cueca! Pode até cair! Só ele! A pessoa que tá sem cueca pode cair no chão! Olha, Mané! Vovô é um desenho animado, vovô! Que passa na televisão! Como é que ele ia adivinhar que o senhor não tá sem tomar banho? Não! Ele disse, Mané! Ele disse! Ele disse! Você que tá fedorendo aí! E tu tá sem tomar banho? Estou, né? Estou! 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 Não vai mentir, né? Não vai mentir! Meu Deus! Mané! Eu agora fiquei... É! É! Tá dizendo! Tá vendo o senhor? Eu vou... Eu vou dizer um negócio ao senhor! Dos teus, enquanto tu tá lá e não fala nada com tu, não! Eu passei a tarde ontem todinha rindo! Agora de manhã todinha rindo! A gente... Eu assisto com Maria Isabel, rapaz! Que é uma neném! Ninguém fala isso, não! Vovô! Sério, meu! Você é sério ao senhor! Ué! Vou passar isso pros seus filhos, viu? Eu vou passar isso! É, Mané! Eu tô mentindo, não, Mané! Era bom que tu estivesse lá assistindo com eu! Tu ia ver que tá falando... Falando mal do senhor! Meu Deus do céu! Agora eu tô preocupado com o senhor, vovô! Meu Deus do céu! Fazendo aqui é mais, 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 mais... É mais suave! É mais suave! É mais suave! Mas ele falou que o senhor... Que o senhor era sujo, vovô! Falou! Tu diz, Mané! Tô dizendo a você, Mané! Eu acredito no senhor! Tá bom! Tá certo! Eu acredito no senhor! E eu sou homem que ele tá mentindo, Mané! Tô dizendo a você! Ele disse até da minha fedoria! Ele falou, Mané! Sabe essa fase desse?